Tecnolate Complain Público superior a 16 mil visitantes de todo o Brasil Mais de 115 expositores 38 milhões de reais em negócios Uma grande feira técnica e de negócios, com exposição de produtos e serviços Tecnolate Complain Em Morrinhos, Goiás Um dos maiores destaques do agronegócio brasileiro Esteja na Tecnolate Complain 2016 Uma grande oportunidade para produtores rurais, técnicos e expositores de todo o país Estarem frente a frente Novas tecnologias agrícolas Balcão de negócios Palestras Treinamentos Torneio leiteiro Exposição de animais E demonstrações agrícolas A sexta edição da Tecnolate Complain será de 17 a 20 de maio No Centro Tecnológico da Cooperativa em Morrinhos, Goiás O agronegócio já é ouro Tecnolate Complain 2016 Marca registrada do agronegócio Marca registrada do agronegócio